Ah, então, você gosta de PSF? Ah, eu não gosto muito não, ficar visitando família. Ah, eu sou apaixonada por essa área, pra mim é a melhor, assim, de atuação. Porque a gente tem que ter atenção, assim, com o geral. Eu não sei se você chegou a aprender, você fez o técnico, né? Isso, eu fiz o técnico. O técnico você aprendeu sobre a Engóide Biquinho? Não. Meu, eu aprendi. Ela é incrível. Ela pensou em tudo, assim, ela pensou no conceito de enfermagem. Ela foi uma teorista, né? Porque surgiu as teoristas com pensamento de delimitar a área de enfermagem. Olha, eu atuo aqui, eu faço isso. A minha área é importante. Então, ela começou a pensar no conceito de enfermagem. Que a gente, além de cuidar da saúde do indivíduo, a gente tem também que orientar as pessoas ao redor a se autocuidarem. Pra que eles não sejam tão dependentes da gente. Mas sabem prevenir as doenças, sabem se cuidar. E a Engóide Biquinho, ela também cuidou de um... Ela focou não só no indivíduo, mas sabendo que o indivíduo ele tá interagindo num campo que tem os familiares, os amigos, os colegas de trabalho. Ela buscava cuidar de todos ao redor. Porque o indivíduo ele é produto do meio. Por exemplo, hoje nós vamos na casa da dona Maria. Ela é uma idosa, ela já tem 65 anos, ela tem um quadro de hipertensão, ela tem diabetes, ela tem colesterol alto também. E é uma família bem problemática. Ela tá com uma filha gestante que não tá fazendo pré-natal. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Nós somos da BESA, nós temos privada da dona Maria. Não tá bem lá. Licença, bom dia. Oi, dona Maria, tudo bom? Bom dia. Bom dia, não sei pra quem, né? Porque eu tenho duas filhas emprestáveis. Uma só fica no celular, a outra diz que só estuda. Minha casa tá uma bagunça. Meu pé é lá protegendo, eu não consigo nem andar direito. Ninguém me deu o café da manhã hoje, ninguém me deu o remédio de infecção. Olha, tá difícil. Bom, meninas, sabendo do quadro da mãe de vocês que é diabetes, é necessário que todas vocês tendem que tomar café da manhã. Primeira e principal opção do dia. Mas a mãe de vocês não pode ficar período, muitos tempos sem comer. Porque esse período de fome, a glicose baixa no sangue, depois quando ela come aumenta muito rápido. Por ter diabetes, a glicose tem que estar sempre estável no sangue. Vocês estão prestando atenção? Porque é super importante esse cuidado. Porque se a diabetes da mãe de vocês não estiver bem, não estiver toda certinha, tudo desanda. A pressão alta, essa questão do estresse, que ela tá bem nervosa já, logo cedo. Vocês também têm que tentar entrar em acordo aí. Por favor, colaborem com a mãe de vocês. E você, Renata, tá fazendo pra ela e tal? Nunca mais tive no postinho? Ah, então, a criança não dá pra mim. Mas quando der, eu faço. Não, não é assim? Você sabe que ela é relaxada comigo, com o filho dela, com ela. Você tem que ter essa responsabilidade com o seu filho, né? Porque é uma vida. Então, Aline, agora que a gente já lavo a mão, vou te orientar como você deve fazer o frágil da sua mãe. Sempre manter tudo organizadinho, limpinho e tal. E fazer pelo menos três vezes ao dia isso por antigo, tudo bem? Prontinho, Dona Maria. Como que tá o senão ele faz? Ah, a pressão tá um pouco alterada, agora eu vou ver a glicemia. Tá vendo, meninas? Então, se da mãe de vocês já tá com a pressão alterada. Por quê? Porque é importante vocês manterem o ambiente harmonioso. Evitar a discussão, evitar ficar brigando. Entendeu? Tem que ficar mais calmo, Dona Maria. E o remédio da pressão já tomou hoje? Já não consegue, não deixam calma. E a glicemia também está alterada, Dona Maria. Isso porque a senhora não tomou nem café da manhã. E a sua glicemia já está alterada. A senhora tá fazendo uso da insulina corretamente? Sim, com a garasminão, né? Então, mas aí primeiro, sempre tem que fazer a glicemia antes. E depois fazer a medicação. Tudo bem? Eu tô com a força. Alguma dúvida, menina? Você vai aparecer no postinho, né? Já vou marcar e vou ligar pra você lá, viu? Faz você também, Dona Maria. Já vou pedir a celeira lá pra eles adiantarem no clínico pra você. Tudo bem, meninas? Obrigada. Semana que vem a gente tá de volta, hein? Não quero ver se aqui organizadinho. Tudo organizado. Nossa, uma família bem complicada, né? Não, mas a gente orientou bem. Tudo que a gente orientou. Sabia como a teoria da imógeni realmente funciona? Essa questão da gente cuidar, dar atenção pra cada um, atender o problema de cada um e orientar o autocuidado, como eles devem cuidar. Fica tudo mais fácil. Até eu tô gostando da imógeni agora. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Tudo bem? É, tudo tranquilo por aqui. É, não. Tira o dor do pé, né? Que dói um pouco. E o remedinho? Eu tô tomando direitinho. Curativas, meninas estão ajudando. Já tomou o café, Dona Maria? Hoje sim. Ai, que bom. Estamos muito felizes. Eu também. E aí, Renata, eu estive lá no postinho que foi fazer o pré-natal, né? Foi. Também, coragem. Eu fui lá, por dentro de novo. E as vitaminas? Tá tomando certinho agora? Pronto. Tá tomando certinho. Ai, que bom. Que bom, meninas. Que tá tudo bem. E você tá conseguindo estudar com mais calma? Agora sim, né? Ai, que bom. Agora que a mãe tá mais calma. É, melhorou, né? A situação aqui. É, eu melhorei porque elas melhoraram, né? Foi um conjunto. Muito bom. Ai, que bom. Estamos felizes. Tudo organizado. Que feliz. Olha, tudo arrumadinho. Que orgulho dessas meninas. Muito bem. Vamos medir a pressão. Vai, Maria. Vai, Maria. Pelo amor de Deus. Você não serve pra nada. Nem pra limpar a casa. Nem cuidar de mim, que sou sua mãe. Tá tudo certo. É só a mãe que fica estressando a gente. Ah, eu fico estressando. Ah, não tem outro lugar. Você vai voltar pra voltar? Vamos organizar. Gente, não tô conseguindo ajudar com ela.